A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos começar, e pronto, isto tem as linhas marcadas do cão. Nada está perfeito, isto aqui está enorme, tudo está enorme. Vamos começar a juntar o que vocês tiverem. Tudo. Às vezes esperamos a fazer 50 anos, é só pontas. Não. . Essa lista é tão yar恭喜. Primeiro, a parte da margem. . . Nós queremos um caniche com pelo e temos que ter cuidado com um método escolar com uma cartadeira Podemos trabalhar com a cartadeira no pelo ou no pão Toma o baio na artesanagem Nunca podemos tirar o tema Atenção que estes topós, estes ponhos, têm de ser bem limiados Fique a puxar e a avistar com as lutas do mundo Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal